bom dia amores bom dia bom dia abençoado seja o nosso dia abençoado em nome de jesus que jesus abençoe a terça-feira de vocês a semana de vocês que jesus livre de todos os males é isso que precisamos vou aqui catar uma folha que sabe que meu feijão minhas comidas não pode faltar essa folha que aqui a gente conhece como favaca grossa e desejo muita tudo de melhor na vida de cada um de vocês hoje só tá eu e o príncipe lorenzo aqui em casa tico foi na cidade de valença eu só vou postar esse vídeo depois que ele chegar claro né e mais a gente tá só eu lorenzo e deus e vocês tico foi em valença ele não foi de carro carro tá ali ele foi de ônibus porque ele foi resolver uma coisa sozinho não tinha precisão de eu ir e coisas que é tipo só em um lugar não precisa correr em vários lugares então ele foi de ônibus porque é menos gasto né é 12 reais a passagem de vinda e se a gente for de carro no caso a gente gasta tipo 50 reais de gasolina tem que botar 100 reais de gasolina no carro aí é mais vantagem ele ir de ônibus que aquele foi sozinho foi resolver uma coisa rápida daqui a pouco ele tá aqui e não tenho medo de ficar aqui não gente vocês sabem o que eu vou fazer para o almoço hoje isso aqui ó isso aqui vocês sabem o que é isso esperar vocês comentar já comeram isso aqui gente isso aqui é um rabo de boi boi da vaca eu não sei o que é mas é um rabo aqui a gente chama rabada tá a gente gosta muito aqui olha aí ele vem com esse osso no meio ficar todo aqui ó já passei bem em mão com a água botei aqui gente e agora eu vou lavar tirar o limão porque se botar com caroço amarga tem que ver se não tem algum caroço aqui grudado não desculpa E agora eu vou colocar o rabo ali para selar. Enquanto ele sela, eu vou fazer o tempero. Eu vou colocar só um fiozinho de nada de óleo aqui. Só um fiozinho, porque ele já é bem gordo esse rabo, né gente? Olha, bem gordinho. Oi, meu amor! Como? Não entendi, não. Seu pai está trabalhando aonde? Não. 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 Aí eu vou colocar agora o rabo. Não vai não, que o vovô vai trabalhar. Não vai não, vai lá. O vovô é um senhor que mora aqui perto de Pernambuco. Você já sabe que ele já trabalhou mais perto e agora eu vou chamar ele de vovô. Aí eu vou botar aqui para selar e volto a mostrar para vocês. gente, já coloquei aqui na panela, porque não tem ninguém aqui para filmar. Tio que foi em Valência, como vocês sabem. Aí chegou meu vizinho aqui, Pernambuco. Para trabalhar, ele está trabalhando ali no terreno do vizinho. Mas eu já coloquei aqui, eu vou mostrar para vocês. Ui, não dá nem para ver a panela. Eu já coloquei um pouquinho de chamichur, um pouquinho de tempero pega-marido. Um pouquinho só de corante e um pouquinho de comida. Não tenho alho. Vou colocar aqui um pouquinho, três folhas de favaca grossa. Essa favaca, gente, dá um sabor na comida. Não vou amassar o tempero hoje, porque vou colocar na pressão aí derrete, né? O tempero derrete. Colocar aqui um pouquinho de pimentão. Eu vou usar esse pimentão todo, porque eu não vou mais fazer comida hoje, né? Amanhã. tem uma surpresa. Vou contar para vocês amanhã. E aí... Minha geladeira está congelando embaixo, de novo. Ela está de um jeito que está congelando mesmo embaixo. E aí, vou botar logo o pimentão, o pedaço todo, para não ficar perdido. Agora vou botar a cebola. Está meia cebola só. A meia cebola, mãe? Meia! Meia, mãe! Ei! Agora vou colocar água e vou tampar. Para os novatos que estão chegando agora. A cor da minha água é dessa cor, que é da água daqui da ponte. É porque é da natureza. É da natureza, vocês sabem né já. Bem seladinho e agora eu só vou colocar um pouco de água. Boa tarde pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde pessoal. Boa tarde pessoal. É um piu piu, uma garrafinha de piu piu pessoal, que a madrinha dele trouxe para ele domingo. E trouxe também o que que a madrinha trouxe? Um tablet de escrever. Um tablet de escrever e olha tudo. Diga, eu amo você minha madrinha. Eu amo você minha madrinha. Minha madrinha veio aqui na minha casa. Foi, ela veio aqui na sua casa domingo. E agora pessoal é a hora do almoço de Lorenzo. Pim, pim. Ah! Agora pessoal é a hora do almoço do príncipe. Pim, pim. Venha príncipe. Fala seu almoço para o pessoal qual é. Vem. Cenola. Peraí, peraí que eu vou virar o celular. Bola. Peraí, fala o príncipe. Qual é o almoço para o pessoal? Vai. O príncipe, arroz, cenoura, carne de boi, pelão, água. Vamos lá comigo. Vamos Lorenzo. Isso. É carne de costela pessoal, com rabada. Pense aí que maravilha que tá. Mamãe. Hum. Oi. 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 Hoje minha companhia para o almoço é meu filho. Como é o nome do meu filho? Não é. Um Ezo. Hum. E hoje eu tô comendo pirão de cola. Que Jesus nunca deixe faltar na nossa mesa. Uma saladinha. Um morulambão. Eu tô com um pilão de cola. É. Jesus nunca deixa faltar na nossa mesa, no nosso alimento de cada dia. Amém, Lorenzo? Amém. Agora é assim, mãe. Um encurrabada, gente. Eu quero um encurrabada. Encurrabada. Hum? Encurrabada. Hum, hum. Ah, mãe. Ok. Eu quero um encurrabada. Gostou um sol. Hum, hum. Agora é assim o sol o que, menino? É que mamãe tá desfriando pra você. O abada, amor. Ok. Tá quente, ó. Tá quente. Mas eu só gosto de comer comida quente. Hã? O quê, mãe? Eu tô com comida quente ou não? Esfriar pra mim. Não tem valor. Hum, hum. Hum, hum. Viu, mãe? Tá quente, mãe. Viu, mãe? Eu não vou indicar. Quente, mãe. Ai, não tá frio. Olha. 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 Doeu o meu dente, mãe. Doeu o dente? Não, velho. Olha. A gente... Ah, sim. Eu mando o osso aqui, mãe. Aqui. Ae. Pode o osso não, ó. Hã? Pode não. Ah, filma. Ah. Não deixe a galinha quieta, rapaz Nem a galinha, nem o pato Tem paz com o Lorena Ele brinca super sozinho, gente Filho, almoçou o que? Almoçou o que? Candivói Pirão Arroz Cenoura Dizem, mãe Eu vou falar, mãe Alface Cebola Tudo que tem Isso Estava gostosão, moço Estava, estava Vai lá em casa agora Pegar um chocolate de sobremesa Para a gente Está na geladeira Você pega Eu pego, mãe Está no freezer, mãe No freezer, não Na geladeira Aquilo ali é lixo Que a gente botou Porque a gente esperou o carro do lixo passar Mas ontem ele não passou A gente trouxe de volta E está esperando Só sexta agora Para colocar A gente coloca ali na beira da casa Lá para o lado de lá E espera Aí eu estou aqui Descansando só um pouquinho Para poder editar o vídeo aqui para vocês E Tico ainda não chegou Aí E postar e lavar aqueles pratos Todos os pratos Vou lavar Tem um vento ali Será que fosse alguma coisa? Boa tarde, pessoal Vou abrir Aqui Chocolate ele acha logo, né? Um chocolate Um chocolate Um Adela, mãe Um Dois, sete Outro, nove Um pedaço de mamãe E um de Lourenço Qual de mamãe? Esse aqui grande, mãe Ah, e o seu é menor, né? É Cadê o seu? Aqui, mãe Muito bem Esse aqui é o canoí O canoí Viu, mãe? Viu, amor? Está aqui no lixo, mãe Viu? Vou comer, mãe Não pode jogar plástico A toa, né? Na toa Na toa No No lixo Em plástico? Hum É aonde que coloca? No lixo Isso Está gostoso? Está duro? Hum? Está bom, mãe Um desse vídeo Como é o nome do canal de mamãe? Um beijo E um novo vídeo Tchau Finalizou o vídeo? Fui Sim